Fala Gatos Voadores, feliz 2022 para vocês, voltamos aqui para João Pessoa e estamos aqui na Arena Peu Vale para jogar aqui uma confadernização e depois uma peladinha, espero fazer boas defesas aqui para vocês se divertirem. Antes de iniciar, eu queria perguntar para vocês, você já conhece a OneFootball? Não! É o melhor aplicativo para você saber tudo o que está rolando no mundo do futebol. Se liga só. Vindo aqui pelo aplicativo OneFootball, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol internacional e no nacional também, como por exemplo, compensado pelo Barcelona e Real Madrid, a Landa deve decidir seu futuro até o final de janeiro. Você não sabia disso, né? Você também não sabia que o Vitor Luiz se aproxima do Ceará. Não sabia disso também não, né? Então vai lá, baixa o aplicativo. Então não perde tempo e baixa já o teu. Eu já tenho o meu baixado. E você? Essa aqui vai ser a segunda pelada agora, porque eu estava com fome e fui comer primeiro. Agora sim. Ah, se liga. Se inscreve no canal. Valeu. Leva, 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 leva aí. É meu meio lá. É meu meio lá. Você tem a sua NGA? Compra a sua no www.ngasocca.com.br Pega 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 Foi bom enquanto durou Agora eu vou ali comer meu churrasquinho Três, três pra levar